No último episódio do Wine Influência Aprendiz, nós ficamos com uma interrogação gigantesca, a curiosa uva Guedes, que o Choro da Videira, meu padrinho Leandro, falou no último vídeo. Gente, essa uva é uma uva fantástica, com características, assim, extraordinárias. Ela foi trazida para o Brasil por Giuseppe Caruso McDonald, mais ou menos no final do século XIX. E quando ela chegou no Brasil, ela se adaptou fantasticamente, num terroir bem diferente. Lembra? Terroir é o clima, a terra e a mão do homem, o agricultor, ok? Então, gente, qual é o terroir dessa uva? Já começa a curiosidade daí. Ela fica, tá? Temos a Serra Gaúcha e nós temos o litoral. Ela fica no meio. E outra curiosidade fantástica dessa uva é que ela amadurece no verão, ela adora calor. E como ela amadurece no verão, ah, quer saber uma coisa? Ela é uma uva híbrida. Eu gostaria que o Leandro, o Choro da Videira, explicasse para vocês. Daqui a pouco eu volto. Fiquem com o Leandro. Meu amigo Manuel, tudo bem? Eu fiquei muito feliz com esse interesse das pessoas na Uva Goethe. Eu estive em Uruçanga, em Santa Catarina, conheci a Casa del Nono, que é um lugar delicioso para se visitar, para se passear. E pude conhecer um pouco mais essa uva. Ela é uma uva híbrida. Por que híbrida? Porque ela mistura uvas viníferas com uvas não viníferas. Uvas americanas com uvas europeias. As uvas europeias são Moscato de Alexandria, Moscato de Hamburgo e Escava Grossa. Elas compõem 87% da Uva Goethe. E o resto de uvas americanas. Então ela é uma uva muito mais resistente a doenças do que a uva europeia pura. Ela é muito interessante. Aromas de frutas brancas, um aroma floral muito agradável, que vai bem vinho branco. Mas, na minha opinião, na minha modesta opinião, se destaca muito nos vinhos espumantes. Os espumantes que eu tomei lá da Uva Goethe são sensacionais. Muito agradáveis, muito refrescantes, muito fáceis de beber. É uma indicação geográfica. Quer dizer, são características que só tem naquela região. O Vale da Uva Goethe, como eu falei, é um lugar muito agradável para passear, muito agradável para conhecer, para fazer enoturismo. E ainda é entrar em contato com uma parte da viticultura brasileira que a gente não está muito acostumado a ver. Não é uma uva tão conhecida, mas vem ganhando destaque recentemente. E por que não a gente abrir a cabeça para uma uva que tem se adaptado, se adaptou e tem se mostrado muito exuberante nos vinhos produzidos aqui no Brasil. É isso aí, meu amigo. Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, gostaram da explicação do Choro da Videira, o Leandro? Então, gente, presta atenção. A uva Goethe, ela produz vinhos e espumantes altamente refrescantes. Então, altamente adaptados para o nosso país, que é um país caloroso. E lógico, ela é produzida no Vale da Uva Goethe. E lá existe a Casa Del Nono, que é um local onde eu quero muito conhecer, fazer vários vídeos e explicar para vocês como essa uva é produzida, é plantada, é colhida. E o que acontece até chegar aos espumantes que estão tão famosos hoje em dia, na verdade, que são os melhores espumantes que tem, e os vinhos da Uva Goethe. Tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar aquele like, compartilhar com seus amigos e até domingo que vem com novos aprendizados sobre o Iron Influence Aprendiz e os seus estudos. Tchau, gente!